Olá pessoal, eu sou a Gila Vorato, bora começar mais uma aula de pife? Então vamos lá! Bom gente, hoje eu tô com o meu pífano em sol e eu vou ensinar uma música um pouquinho mais avançada, eu considero ela nível avançado, eu recebi ela de sugestão nos comentários de um dos últimos vídeos, ela se chama Roy Coro e é do Sagrama. Certo? Então como sempre, eu vou fazer uma vez mais rápido, depois uma vez mais lento. Coro e é do Sagrama. Coro e é do Sagrama. Bom gente, vamos então agora fazer um pouco mais lento. Vou começar da introdução. Essa música no comecinho, ela chega na terceira oitava, né? Então a gente vai fazer vários arpejinhos começando cada vez de uma nota mais embaixo. Então o comecinho vai ser... Certo? Então, né? A gente começa aqui no Mi, né? Então vai fazer Mi, Mi, Sol, Si, né? Ré, Fá, Lá, Ré, Fá, Lá. Vai fazer todos os arpejos, né? Dó, Mi, Sol, Si, Ré, Fá. Enfim, vai fazendo os arpejinhos. Pra fazer essa introdução, tá? Vou fazer só mais uma vez. E aí pode fazer um efeito aqui, né? Só batendo o dedo no Si aqui. Certo? Isso é a introdução. Aí agora vai começar a primeira parte, né? Essa música tem três partes. Aí repete e vai mudar só o final. Certo? E aí você faz duas vezes isso, né? Eu vou já passar pra segunda parte. Aí na segunda parte vai ser... As três partes, elas têm um K de parecido, tá? Vai mudando pouca coisa. Então a gente terminou aqui no Mi e aí a segunda parte vai começar no Mi também. E aí é o seguinte, né? Então a gente vai fazer duas vezes essa parte também. E eu só vou mostrar de novo esse final, porque vai ter bastante meio dedo nessa música. E aqui é um deles, né? A gente tá usando o meio dedo do Ré sustenido, né? Então, é... ou Mi bemol. Então, nesse finalzinho a gente usou ele. Eu vou fazer de novo essa parte, vou apontar bem. Então... Tá? Então ela também, né? É como se fosse uma mesma parte que se repete duas vezes dentro de uma vez só. Só que o finalzinho muda, né? E aí nesse finalzinho que a gente tá usando o Ré sustenido, que vai ficar... Né? Duas vezes o Dó. Tá? E aí agora a terceira parte, que também vai começar meio parecido, né? São umas variações meio de articulação, mas as notas são iguais. E aí depois ela tem um finalzinho um pouco diferente das outras. Então vai ser... Aí repete. E aí agora vai mudar. Bom, é isso. Eu vou repetir esse final do C, né? Então ele começa parecido com as outras partes. E aí depois ele vai ter essa finalização que vai ter bastante meio dedo. Bastante decidinho, assim, meio cromática. Então, eu vou fazer mais uma vez ele inteiro, mas vou frisar bem esse pedaço. Então... E aí agora a parte fica diferente, né? Que vai usar também a meia dedo. Repete. E agora a mão. E só pra finalizar. Tá? Fiz várias vezes aqui. Que é esse finalzinho, que também é uma descida cromática aqui no Si, né? Isso aqui vai indo do Si. Então, Si, Si bemol, Lá, Lá bemol, Sol, Fá sustenido, né? Fá natural e termina no Mi. Tá bom? Bom, gente. Espero que tenham gostado. Por hoje é só. E sintam-se à vontade pra sugerir outras músicas nos comentários, tirar em dúvida. Tá certo? Beijo vocês no próximo vídeo. Tchau. Tchau.